Bahia, chão de minhas, mas se matou com a terra, a vista é meu lugar A gente se descobre, chega indiferente, o tempo é muito bom e vai se acostumar São tantas pedras dessas bandas, corações que foram arrancadas nesse chão Eu vou dançar, eu vou bandar, numa coria, vou batar com o São João Minas da divisa com a Bahia, bixi Maria, meu marido do cuir Sou minerando, gente boa, Bahia dele, em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas da divisa com a Bahia, bixi Maria, meu marido do cuir Sou minerando, gente boa, Bahia dele, em junho ou janeiro, vou chegando por aí Sossega o homem, quem tem uma volta é o homem, a direita a gente vem Também de estrada do pôr, vem da galera, cabo, chaga, serra do pôr, serra, cruza e moreza Minas da divisa com a Bahia, bixi Maria, meu marido do cuir Sou minerando, gente boa, Bahia dele, em junho ou janeiro, com a Bahia, bixi Maria, meu marido do cuir Sou minerando, gente boa, Bahia dele, em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas da divisa com a Bahia, bixi Maria, meu marido do cuir Sou minerando, gente boa, Bahia dele, em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas da esquina, bixi Maria, meu marido do cuir Minas da esquina, bixi Maria, bixi Maria, bixi Maria, bixi Maria Boa e campanagem, curativa, passe só com esse rio da Bahia, bixi Maria A minha falta, cedo, guia, em visório da fronteira dos bares O bixi Maria, 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 bixi Maria Bixi Maria, 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 b